Fizou uma ligação entre o ano de 67, 68, 69 e esse momento. Lembrar quando a gente andava corrido pela rua, aqui escondido, de noite, com documento falso, sujeito a cair na mão de qualquer inspetor, qualquer PM, e ser mutilado, torturado. Depois a prisão de tantos companheiros, o exílio, a condenação, as calúnias, o início das resistências, pequenas greves de presos, imprensa clandestina no exterior, o Comitê Brasileiro da Anistia, tantos momentos maravilhosos. Eu tenho muito carinho para tentar graficar numa pessoa essa linha do tempo, que nos traz a esse momento magnífico da democracia brasileira, que é a possibilidade de chegarmos à verdade e à justiça, na senhora Suzana Escova. Bom, eu escrevi, já entreguei para a doutora Rosa, e eu vou ler assim, bem rapidamente, um negócio focado no assunto que é dessa comissão, que é graves, ou menos ou mais graves, violações de direitos humanos, não vou falar da minha vida em geral, assim, outras coisas, mas a minha vida está enfiada dentro dos eventos. Ao lado de relatos gravíssimos de outros perseguidos e perseguidas, espero que a fala minha sirva para mostrar. Como a tirania empurrou os jovens ao ativismo clandestino? Como a violência estatal organizada e sua difusão pública serviram para amedrontar o nosso país? A tirania teve várias caras. Policial, judiciária, TFR, universitária, jornalística, moral, cultural, diplomática, profissional, de censura. Teve sequelas familiares, no plano físico e no plano psicológico. Sequelas patrimoniais, profissionais, culturais e artísticas. Sobre o Brasil nos anos 60. Começou uma perseguição para mim por cantar músicas de protesto. Eu fui finalista em festivais locais e nacionais bem importantes. Minha primeira música gravada é em 1968, ela tem um verso assim. Desde então sigo tropeando pelos pampas do meu pago, pelo amigo dou um braço para a mulher um doce abraço, para os milicos, trago o estrago, para o inimigo outro balaço. A perseguição seguiu por ações e direitos trabalhistas. Porque eu trabalhava, comecei a trabalhar na escritória da família Araújo, em demandas sindicais normais e legais. Minha inscrição na OAB é de número 869, barra 800, de 8 de maio de 1969. estagiário. Me considero até hoje um rábula. Então havia perseguição porque eu participava da Uni, na PUC, onde eu estudava, eu participava da Política, um diretor acadêmico do Direito. Surgiam os telefonemas, os segmentos, os fotografamentos. Chegou uma mensagem final de aspas, para calar-se e abster-se. A perseguição por cantar, por advogar, por reivindicar, me obriga a atuar clandestinamente. Eu participo dos grupos secretos, aspas, Grupo do Carlos, aspas, O Podinho e Var Palmares. A vigilância sobre a família, apartamento alugado em frente à casa da minha família, com as câmeras funcionando dia e noite. Visitas forçadas de Pedro Selleck e Atila Rorsetzer, à noite, na casa da família. Propostas de negociação, boatos, chantagem, ameaças. Invasão de domicílio da minha família, pelos mesmos repressores, só com os irmãos meus menores presentes. Boato da minha morte e chegada do meu caixão lacrado de alumínio, colocaram graves sequelas permanentes na minha mãe. Esse boato foi grandemente difundido pela cidade. Seguimento dos meus familiares na cidade, do meu pai que viajava de ônibus a Brasília para tentar ver a prescrição da minha pena. Tinha um cidadão que sempre sentava com ele no ônibus e até Brasília do lado dele. Abordagem da minha irmã menor na rua por desconhecidos com ameaças. Sequestro massivo de companheiros no Rio Grande do Sul. Sequestro massivo de companheiros em São Paulo. Cercos policiais de São Paulo por desconhecidos, dos quais felizmente eu escapei. Condenação em São Paulo sem nem saber nem conhecer um tal do processo pela Lei de Segurança Nacional de 1971. Com o refúgio político, eu tive o desprivileio de sofrer o ato 5 no Brasil, o golpe do Pinochet no Chile e o golpe de Videla na Argentina. A erosão é brutal nas duas clandestinidades que eu vivi. O vazio do exílio, a quebra e a perda das relações pessoais e afetivas. Sobre Chile e Argentina nos anos 70, vou falar só o que interessa para o Brasil. Atitude repressiva do consulado brasileiro em Santiago. Absolutamente hostil. Negativa de passaporte pelo consulado brasileiro em Santiago. Invasão, sequestro de coabitante e saqueio do meu domicílio em Santiago de Chile. Atitude repressiva do consulado brasileiro em Buenos Aires. Negativa de passaporte pelo mesmo. Ameaça direta e pessoal originada do consulado de Buenos Aires. Sequestro de amigos brasileiros, três dos quais desaparecidos. Hoje é dia 18 de março, e hoje tem um aniversário muito simbólico para todos nós, brasileiros, latino-americanos, e para mim como músico também. No dia de hoje, foi sequestrado, está desaparecido até hoje, o pianista Tenório Júnior, na cidade de Buenos Aires, na esquina de Rodrigues Pé, com Correntes, com o qual eu estava um minuto antes, no lobby do Hotel Nourmandi, eu e o mutinho baterista, que se chama Lupcínio Moraes Rodrigues. Eu poderia ter ido com ele à esquina buscar aspirina para a sua namorada, mas não fui, fiquei conversando, às seis da manhã, e o Tenório nunca mais foi visto, e hoje é o dia 18 de março, é o aniversário do seu desaparecimento. Voltando ao Brasil, nos anos 70, 80 e 90, a prescrição da minha pena não foi respondida durante seis anos pelo TFR. Na volta do exílio, houve a tentativa de prisão ilegal no aeroporto pelo Sr. Selig. A minha apresentação foi negociada através de advogados, para passar lá na segunda-feira. Aí eu fiquei preso ilegalmente durante dez dias. Sofri a seguinte tortura, tortura psicológica. Eu era mantido em vigilância durante a noite para ouvir os sons, os gritos dos prisioneiros comuns que eram torturados na madrugada, porque não podiam fazê-la de dia, quando havia imprensa. Ameaças de morte constante, ameaças de tortura constante, ofensas, chantagem, ameaças de envio a São Paulo, onde me esperaria o Sr. Fleury, que teria muitas contas para acertar comigo. Outros maus-tratos, como frio sistemático, eu sofri de cálculo renal na prisão, foi atendido pelo Dr. Simbal Santos. Banho, rubinete, sem privacidade. O agente permanente em todos os assuntos é o Sr. Pedro Selig. Ao solicitar carteira de identidade nos anos 80, fiquei várias horas detido com delinquentes numa sala misteriosa do Palácio da Polícia. Para viajar ao exterior, era obrigado a pedir autorização na sede da terceira região militar. Não foi aceito meu pedido de transferência do Conservatório de Buenos Aires para a URGS por falta de vagas, entre aspas, quando havia um só aluno na classe de composição. Negativo de dar essa negativa por escrito. Obrigação de tirar carteira da censura, entre aspas, na Polícia Federal para gravar um disco. Diversas músicas proibidas pela censura. Uma, felizmente, não foi proibida. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. A Companhia RioCel publicou um livro com a história da Bússia do Sul, mas a minha música foi proibida. Justamente aquela que falava dos milígros. Música proibida no Festival de Uruguaiana. Em 1980, surge o boato que me incrimina no latrocínio do Bar Rembrandt, boato gerado na sucursal do JB, Jornal do Brasil de Porto Alegre, onze anos depois do fato. Jornais locais reproduzem a nota do JB do Rio de Janeiro. O boato reaparece no livro de um certo senhor de Giordânia. A técnica, dobradinha, JB, reprodução local, se repete periodicamente. Este boato realimenta livros, entrevistas, sites dos antigos serviços de informações, reaparece em dossiê entregue à Comissão Nacional da Verdade em 2012, em Porto Alegre, obviamente descartada. Continua sendo ameaçada por Sérgio, enquanto canto como na greve do Bancares, de Estava Olívio. A minha súmula no SMI, botei 99 tópicos. Minha carreira como advogado foi frustrada, estou simplificando. A minha carreira como músico foi frustrada, e a minha carreira dentro do patrimônio familiar, que a minha família tinha negócios de farmácia, também foi frustrada. Eu fui ameaçado, perseguido, caluniado, condenado, sabotado, espionado, com a família pressionada, com amigos torturados, e sigo sendo caluniado. Dentro de todo esse período, como era conhecido na imprensa, no rádio, na televisão, nos festivais, nos esportes, na faculdade, trabalho familiar, por estudantil, por sindical, adidade de advogado, os boatos, a perseguição e as calúnias, serviram ao emedrontamento de familiares, de amigos, de colegas e da sociedade em geral, sendo parte de uma ação psicossocial, orgânica do regime civil militar, destinada a aterrorizar a sociedade e seu conjunto. Tenho aqui um texto do meu falecido mestre, da faculdade, desembargador José Dutra de Dutra, para nível da turma em 70, Uma cadeira aqui está vazia, é aquela cadeira que deveria estar ocupada pelo Raul de Mourelvanger. Eu, na condição de mais velho, posso dizer que ele cometeu um erro que decorre da sua inexperiência. Não sei se ainda está vivo, se estiver entre os vivos, que Deus o acompanhe, se estiver morto, paz a sua alma. Isso não está no folheto publicado oficialmente pela Pug, mas esse desembargador teve a coragem, naquele ano, de dizer isso publicamente, mas não podia ser publicado. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado por Tão Deus. Memória, verdade e justiça.